O que é a minha vida? O que é a minha vida? As pessoas achavam que a minha vida era perfeita, mas não era. Até que começou a pandemia e a quarentena. E aí chegou o tão infeliz e inesperado dia. Pra quem quiser saber mais, é só ler essa matéria. Então sim, meu pai surtou dentro de casa e decidiu que ia matar todo mundo. Minha mãe foi alvejada três vezes e eu fui alvejada uma única vez. Mas aquilo foi o suficiente pra tirar a minha vida. Mas eu tô viva hoje por realmente um milagre. O tiro passou pelos meus dois pulmões e passou pela minha metula. O que na mesma hora eu senti o meu corpo adormecendo e pesando quatro vezes mais. E cada vez mais eu ia perdendo sangue e perdendo o ar que tinha dentro dos meus pulmões. E após o meu pai atirar em mim, eu assisti o suicídio dele. E sinceramente eu tinha certeza de que eu ia morrer. Mas eu sobrevivi. Cheguei com 15 de batimento cardíaco no hospital. Tinha perdido muito sangue. Peguei covid com os meus dois pulmões abertos. Enfim, passei dois meses internada e nesses dois meses eu peguei muitas, muitas, muitas doenças. E depois que eu cheguei em casa eu tive que passar um ano acamada. Não podia me sentar pra nada. E eu achava que a dor física era muito maior do que a psicológica. Mas o fato de meu pai ter ido embora e eu ter tido uma ausência de carinho de uma figura paterna. E o fato de ele ter levado com ele a minha mobilidade me doía muito mais. Até porque a medicina falou que é impossível eu voltar a andar. É impossível. Mas Jesus prometeu reverter essa situação, então... besteira. E por muito tempo eu me perguntei por que aquilo tudo tinha acontecido comigo. Eu não sabia o que eu tinha feito pra merecer tudo aquilo. Até que depois de muito tempo do silêncio de Deus, ele me respondeu. E ele firmou no meu coração de que aquilo tudo ia passar. Que aquele processo ele era doloroso. Mas ele não era infinito. De que Deus ele tava comigo e ele tava vendo as minhas dores. E de que se eu suportasse todo aquele processo eu receberia algo muito maior lá na frente. Toda dor ela é passageira. E que de alguma forma eu vou sair ganhando também. Ai, Anny, mas e se Jesus não te curar? Ai, eu vou pro céu. Porque sinceramente eu preferiria passar por essa situação que eu passei milhões e milhões de vezes. E ter conhecido a Jesus. Do que não ter acontecido nada disso. E eu ter continuado vazia do jeito que eu era. Mas Jesus ele me alcançou. Dentro do meu quarto enquanto eu tava sozinha e em grande desespero. Ele me abraçou e ele me chamou de filha. E disse que ele não era igual ao meu pai. Prometeu cuidar de mim independente de todas as coisas. Então o que eu tenho aprendido com Jesus esses últimos anos é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que aconteceu na minha vida. Eu tenho certeza que não foi em vão. Tem um grande propósito, um grande objetivo a ser chegado. E a ser vivido também. E essa dor que eu tô sentindo hoje, a dor que eu sentia um dia, ela passou. E ela vai passar por inteiro. Porque eu sei que Jesus vai me curar de dentro pra fora. Então essa situação que chegou na tua vida, ela não veio por engano. Não veio pra tua morte, não veio pra tua derrota e muito menos pra tua tristeza. Mas ela veio pra que Deus fosse glorificado através da sua vida. Através dessa situação que você passou. Existe uma frase que eu carrego até hoje na minha vida que é Das minhas feridas, das minhas cicatrizes sairão cura para as outras pessoas. Então se permita sentir essa dor que você sente hoje. Porque ela vai ser muito importante pra pessoa que você vai se tornar futuramente. E pode ter toda a certeza que ela vai passar. E tenha mais certeza ainda de que Jesus vai transformar a sua vida por completo. Ele vai cumprir o que ele prometeu pra ti. Só mais uma coisa. Perdoe as pessoas que lhe feriram. Sinceramente, eu nunca recebi amor do meu pai. Nunca. E ele me deixou nessa situação que eu tô. Mas eu juro pra vocês que se eu pudesse ter uma última chance. Eu correria. Eu daria um abraço apertado no meu pai. Eu falaria o quanto eu amo. E eu falaria eu te perdoo papai, em nome de Jesus. Quem sou eu pra não perdoar alguém? Mas enfim, resumidamente, é isso a minha história. E eu espero que vocês me acompanhem até o fim dos tempos. Aguardei a minha cura, ela vai chegar um dia.